Olá, boa tarde. Meu nome é Marcelo de Vasconcelos, coordeno o Polo de Jogos e Saúde do ICICT. E, dois anos atrás, nós fizemos o jogo do acesso aberto, a primeira versão, que alguns de vocês devem conhecer. E, depois, nós tivemos, ano passado, o Hackathon, como a Renata falou. E um dos temas era justamente o acesso aberto. E uma das equipes que fez parte, o Treehouse, aqui representado pelo Pedro e pela Carol, que está lá operando o jogo, eles se sensibilizaram tanto com o tema, acharam o tema do acesso aberto uma coisa tão relevante, tão importante para ser disseminado para o público leigo, vamos dizer assim, que eles voluntariamente cederam o tempo deles e o talento para poder terminar o jogo e entregar gratuitamente para a gente poder começar a veicular aqui, através da Fiocruz, através do movimento, enfim, de como a gente conseguir achar por bem. E, para isso, o Pedro vai mostrar para vocês o jogo, qual é a lógica por trás dele. Bom, pessoal, boa tarde. Eu gostaria, primeiro, de apresentar para vocês o CISO, que é esse cientista simpático que está ali no quadrinho dele de férias. O CISO é um pesquisador, assim, como a grande maioria daqui, a maior parte de vocês aqui. E ele, nesse jogo, a gente vai trabalhar com ele para incentivar com que os pesquisadores façam as suas publicações em repositórios abertos e não trabalhem, ou então reduzam a quantidade de trabalhos deles com as grandes editoras. Então, aí tem o CISO e a equipe dele. Ele vai estar sempre fazendo uma descoberta nova, uma pesquisa nova. E aí o jogador vai ser perguntado para ele se ele vai querer publicar essa pesquisa no repositório aberto ou numa editora fechada. Aí, quando o jogador seleciona o acesso aberto, é disposto para ele esse globo e os países vão começar a solicitar acesso às pesquisas do CISO. O que acontece? Quando ele escolhe o acesso aberto, mais países vão poder ter acesso à pesquisa dele e ele vai ter que clicar nesses países para poder ajudar. De acordo com como ele vai ajudando, aquela barrinha de globinho ali vai aumentando para o positivo, caso ele consiga ajudar, ou vai decrescendo para o negativo caso ele não consiga ajudar. E também... Vamos lá... E também tem a barrinha dele de felicidade, que está aqui no canto. Porque o que acontece? Conforme ele não vai ajudando, a aceitação dele vai diminuindo ao redor do globo, o CISO vai se tornando um cientista mais triste, infeliz, e com isso ele acaba perdendo o jogo. Então, assim, a nossa ideia é justamente incentivar para que todos os cientistas possam estar sempre publicando as suas pesquisas, os seus resultados, num repositório aberto e, assim, ajudando as pessoas ao redor do globo. O jogo vai trabalhando com essas rodadas, ele vai sempre tendo que escolher. E o que acontece? Se ele for sempre no acesso fechado, menos países vão conseguir ter o acesso, a barra de felicidade dele vai cair, e, assim, vai ser disposta uma mensagem para ele de que ele não conseguiu ajudar, portanto, né, as pessoas ficaram tristes. Olha, agora não tem nenhum país para ele ajudar. Ninguém consegue ter acesso à pesquisa dele, né? E é dessa maneira que vai funcionando, a gente tentando incentivar as pessoas para poder sempre fazer isso, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Aplausos 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 Obrigado.